Quais os setores que você acredita que terá uma boa recuperação desse momento? Eu não... basicamente isso é especular, tá? Isso não... eu não sei qual setor vai ter uma boa recuperação. Eu não sei qual empresa dentro do setor vai quebrar e qual vai continuar viva. O que eu posso fazer? Eu posso me expor, eu posso investir em ações de bons setores, setores de fácil entendimento, setores que não sejam complexos a ponto de quando o cenário muda, eu ter que ir lá e mudar toda a minha estratégia de investimentos. Eu foco nesses setores, setores que dificilmente são impactados por essas turbulências econômicas que toda hora acontecem, sem a gente conseguir prever. Então, por exemplo, o setor de saúde é um setor ótimo. Claro que tem que ser analisado as ações dentro, mas é um setor ótimo e que muitas ações nem sofreram. Teve ações que subiram no setor de saúde em 2020. Por quê? Porque não foi um setor fortemente afetado. Claro, depender da característica de empresa para empresa, de ação para ação. Mas, por exemplo, tecnologia. Poxa, tecnologia, a maioria das empresas tem um preço exorbitante. E se eu for lá investir nas ações de tecnologia, na maioria delas, pode ser que elas subam, mas eu não tenho margem de segurança nem... Mas, basicamente, eu não posso olhar um setor e investir com base na minha esperança, senão eu vou estar sendo investidor de esperança. Eu vou estar investindo no que eu acho que vai dar certo. Eu não tenho que investir no que eu acho. Eu tenho que investir naquilo onde tem um bom fundamento. Onde tem um fundamento sólido.